Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. Para quem acompanha aqui o canal Águias de Aço, não é novidade que o MiG-29 tem sido o principal elemento do poder aéreo ucraniano. E uma imagem publicada pela Força Aérea Ucraniana confirma sua mais nova missão, que é o ataque com bombas de precisão. Isso porque a imagem confirma que pelo menos parte da frota foi modificada para utilizar bombas planadoras guiadas por GPS JDAMS. A foto mostra uma dessas bombas a bordo de um fulcrum com uma mensagem comemorando o aniversário do comandante-chefe das Forças Armadas e ainda afirma que, abre aspas, o melhor presente são os russos mortos, fecha aspas. Há alguns dias havia surgido uma imagem de um MiG-29 com pilones ainda desconhecidos e especulava-se que seriam usados para transportar essas bombas. E agora isso parece estar confirmado. O JDAM não é uma bomba em si, mas sim um kit aplicado a uma bomba convencional, também chamada de bomba burra, que ao ser instalado permite a essas bombas não apenas a orientação de precisão via GPS, como também asas, tornando-a em uma arma com um alcance de até dezenas de quilômetros, dependendo da velocidade e também da altura em que são lançadas. E ainda são praticamente impossíveis de serem abatidas, já que não emitem nenhum sinal eletromagnético, além de ter uma pequena assinatura radar e nem mesmo possuem motores, o que impossibilita também sua detecção por buscadores de calor. Mas essas bombas não devem ser confundidas ou colocadas na mesma categoria de alcance. Os mísseis de cruzeiro Storm Shadow, lançados de jatos SU-24, e que tem um alcance de mais de 250 quilômetros. Já que, como dito agora há pouco, essas bombas não possuem propulsão, limitando seu alcance ao quão longe elas podem planar em direção aos seus alvos. E apesar de serem capazes de planar por longas distâncias, a cobertura de radares russos na Ucrânia impede voos mais altos, e as aeronaves voam baixo para não serem detectadas, principalmente quando mais próximo da linha de frente, o que pode limitar bastante o alcance dessas bombas. Mas a própria Força Aérea Ucraniana reconhece que um dos grandes problemas tem sido as bombas planadoras lançadas por caças russos como o SU-35, e agora a Ucrânia também pode usar esse tipo de arma contra a Rússia. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e quaisquer novidades a gente divulga aqui para vocês. E se você ainda não conhece o nosso novo canal, o Aeromil, o link está ali na descrição. E para quem gosta de miniaturas de aeronaves militares de qualidade, conheça também a nossa loja. E lá além das miniaturas você encontra também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho